Fala galera do Nadine Club! Beleza? Isso ai galera, estou aqui hoje na minha rua de residência fazendo uma fumacinha caseira E é isso ai, hoje estamos com o Nakla Mix Ice Lemon Mix Não vende mais aqui no Brasil, infelizmente, mas de qualquer forma é uma delícia de essência Muito boa, gostosa mesmo cara, muito boa mesmo O Brunel ta me trolando porque hoje é meu aniversário, ele pegou pra me encher o saco Hoje é dia 18, amanhã minha review entra a 0, 0, 2 pontinhos, 0, 1 minuto minha review entra Então eu acho que eu vou ser o primeiro a dar parabéns Iraola, tudo bem? Eu sou o segundo, parabéns Iraola Parabéns Iraola Isso ai galera, hoje é meu aniversário, amanhã é o aniversário do Iraola Iremos descobrir ainda o que iremos fazer, que eu ainda não sei Mas vamos para o que interessa, essa delícia de essência, tem uma galera que não gosta Tem gente que fala que tem gosto de vinagre, tem gente que fala que não tem gosto de nada Tem gente que não, meu, pra mim são um bando de sem paladar, quem fuma cereja pra mim, vou falar Não dá, não dá certo não Quem não fuma é bicha Sou guiado mesmo, e ai? Assumi, pronto E é isso ai galera, Naclamix muito daora, muito boa Aconselho todo mundo a experimentar, a grande maioria a gente deve ter experimentado que vem dia no Brasil aqui a rodo Agora eu não sei mais porque eles não trazem mais, mas muito boa essência Tô fumando aqui no Tower Silver, KM O... O... O Alien 3 Kokobish E ali, Halzone Alien também, 3 Kokobish No Tower Silver, a Fancy E no Halzone A Namor Chrome Com a pinteira da Nave Vamos usar as notas Vamos usar as notas Fumaça Cara, dou uma nota... Nove pra fumaça Nove não, oito Dou uma nota oito pra fumaça O cheiro O cheiro Cara, o cheiro é muito bom O cheiro lembra assim, uma erva cidreira Mais parecida com a erva cidreira Meia... Pouca coisa mentolada Gostoso O cheiro dou uma nota oito também O gosto Cara O gosto Tô quase dando um 10 Tô quase Vou dar um 10 Pro gosto eu dou um 10 Eu curto muito essa essência Nosso querido Pagnardi Sabe do que eu tô falando Gosto muito dessa essência Eu dou uma nota 10 Pro gosto, né Pro corte Não sei se vai dar pra galera ver aí o corte Eu não vou sujar a mão Acho que vai dar pra ver mais ou menos Corte típico da nácula Como todas as outras náculas Bem típico Dou uma nota oito pro corte Oito não, dou uma nota... É... Dou uma nota sete Porque vem com bastante galho Nota sete pro corte E duração Duração dou uma nota sete também Por que ela não dura tanto assim? Mas é muito boa E você, Bruno? O que você acha dessa essência? Eu gosto Parece... Parece... Parece aquele bolo de limão Olha aquele bolo de limão Bolo de limão Aquelas tortas de limão É, tortinha de limão Tortinha de limão Tortinha de limão Só as notas, viu? Pro cheiro... Pro cheiro... O cheiro... O cheiro dou uma nota oito O cheiro é bom Muito bom Pro corte também dou uma nota sete Pra fumaça dou uma nota oito Pro gosto, nota dez Fumaça Fumaça Duração 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 Certo, certo como deu, mano? É isso aí, galera Aqui embaixo eu vou colocar As fotinhos da galera aí Que me parabenizou aí no adversário Vou colocar a foto da galera aqui O Manu Arguine Em comemoração aí Valeu, obrigado Felipe Marcos Valeu, galera Acho que tem mais gente Mas pra todo mundo Muito obrigado Valeu mesmo Vou colocar aqui as fotinhos da galera Fuma no Arguilha aí Que postaram lá no... No Facebook No Narguilha Club Curte lá o clube Curte a fanpage Tá dentro do grupo Ele tá estragando as bolinhas Mas por meio vai ficar tocando É isso aí galera Tô feliz hoje por estar mais velho O cara não para de me torrar as paciência Não só ele Mas todo mundo Mas é isso aí E... Tamo junto, misturado E é isso aí Ô caralho Tô cego, pacho E... Mano, eu não sei mais o que falar Em breve aí vou postar uma review diferenciada Vamos fazer um quiz do Narguilha Club Quem será o top dos tops das essências e dos acertos Hã? Quem será? Me digam Quem será? Quem será? Bom, vamos ver né Vai ter umas review aí bacaninha Vocês vão gostar das reviews E... Cara Não tem mais o que falar É isso mesmo Pra quem tá assistindo pelo YouTube Dá um gostei aqui embaixo Pra quem não conhece Vai lá na fanpage do Narguilha Club No Facebook Entra no grupo também do Narguilha Club Siga-nos no Twitter Arroba Narguilha Club E você sabe que eu amo todos vocês, seus lindos É isso aí É nóis que voa Passa do domar Abraço a todos Marcelo Oliveira Cadê você Oliveira? Hã? 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 Cadê você Oliveira? O Brunão tem algo a falar? Não, eu sou o Kony da região Kony? O Kony O Juninho não veio hoje Não, porque o Juninho é hoje O Juninho faz uma boa riga Faz boa riga Faz boa riga Fala bem Fala bem? Esse pote encaixa com no braço E eu mando um abraço pra mãe dele Deve estar bem machucado Eu não vou fazer nada aqui também É isso aí galera hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até mais, abraço!